Música Editada em novembro de 1969 na Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos foi ratificada pelo Brasil em 1992. O documento tem o objetivo de consolidar entre países americanos um regime de liberdade pessoal e de justiça social baseado no respeito aos direitos fundamentais. Nos dias 12 e 13 de março, o Superior Tribunal de Justiça vai sediar o Congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós vamos poder abordar todos os temas, praticamente todos os temas que compõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Quer dizer, tratar, por exemplo, de temas como imigração, de temas como proteção ao homem como um todo, proteção especificamente à mulher, proteção a minorias. Quer dizer, são muitos os temas relacionados a direitos humanos. O evento é uma parceria entre o STJ, a Universidade de Brasília e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Ao todo, 23 países, incluindo o Brasil, estarão representados no Congresso. Palestrantes e autoridades do direito vão colaborar com discussões para o aperfeiçoamento das instituições. Nós quisemos fazer com que, além do Congresso ser a oportunidade de termos contato com esses grandes especialistas e também com representantes estrangeiros, nós pudéssemos fomentar o interesse por direitos humanos de advogados, membros do Poder Judiciário e estudantes, professores em geral. E para isso nós fizemos uma chamada para estudos. Essa chamada teve uma resposta que superou em muito as nossas expectativas. Nós imaginávamos que iríamos receber algo como 20, 30 monografias e acabamos recebendo mais de 70. 30 artigos foram selecionados pelo Conselho Científico do Congresso e alguns deles vão ser apresentados durante o evento. Depois, o material vai ser reunido em uma obra, produzida pelo Conselho da Justiça Federal, que será publicada no dia 25 de setembro. A data marca as comemorações do 28º aniversário da Convenção Americana de Direitos Humanos no Brasil. O Congresso é aberto ao público e para participar é preciso fazer a inscrição no site do STJ. Legenda Adriana Zanotto